E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. Esse é o segundo vídeo da Star Video. Eu fiz uma compra com seis Blu-rays da Star Video e nesse vídeo eu vou abrir três deles. São de comédia. E num vídeo futuro, mais três de gêneros diversos. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca ou refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Dessa vez comprei seis Blu-rays da Star Video. Nesse vídeo mostrarei os três de comédia que vieram. No próximo da série, o restante. Já tem alguns em DVD, mas vou manter na coleção os dois formatos. O primeiro deles é American Pie, a primeira vez é inesquecível. Depois de assistir esse filme, com certeza você nunca mais verá uma torta de maçã quente da mesma maneira. American Pie dá uma olhada histérica no objetivo de quatro amigos de ensino médio azarados no amor que fazem o pacto final, perder a virgindade na noite do baile de formatura. Acompanhe os hormônios em fúria de quatro adolescentes e suas namoradas, enquanto eles se preparam para a noite mais importante de suas vidas. Sente-se e curta um pedaço de comédia do maior sucesso da América. Mas antes, vamos de curiosidades sobre o filme, que durante a produção e mesmo após o término nas filmagens, se chamaria East Great Falls Heights, que seria o nome da escola onde os personagens estudavam. Esse título foi anunciado em diversas publicações e revistas comerciais, mas a Universal queria um título mais ágil e lançou American Pie alguns meses antes do lançamento planejado. E ao lado de South Park, maior, melhor e sem cortes, foi um dos dois filmes lançados no verão de 99, com o maior número de relatos de fãs menores de idade e envolvidos em tentativas frustradas de entrar e assistir ao filme nos cinemas. Channel Elizabeth revelou como sentiu-se a ficar nua em American Pie como parte do documentário Skins, a History of Nudity in the Movies, de 2020, ou traduzindo, Peles, uma história sobre nudez nos filmes, dizendo que não se arrepende disso. Ela também compartilhou que improvisou um pouco durante a cena no quarto de Jim. Ao selecionar as cenas, você pode optar entre a versão de cinema e a versão sem cortes. Em ambos os casos, o número de capítulos é o mesmo, mas temos a opção de assistir ao filme como nunca antes apresentado em vídeo. O áudio está disponível em inglês 5.1 DTS-HDMA e duas versões de dublagem em português, ambas em estéreo, só que a versão sem cortes, ainda inédita, não possui dublagem, pois até então nunca tinha sido exibida. E falando em legendas, temos apenas a opção em português. Como extras, temos o especial American Pie, revelando a história completa, os testes de elenco, os testes dos cartazes, ainda com o nome inicial, o making-off, um vídeo sobre o set de filmagens, os erros hilários de filmagem e o trailer de cinema, por uma torta de maçã da Coast Coal. Em 1962, Larry Crodger e Dan Dorfman são calouros na faculdade e sonhavam em entrar por uma fraternidade. Após não conseguirem entrar para a Ômega, eles resolveram tentar a Delta, que tem a fama de ser a pior fraternidade do campus. Lá eles conhecem Eric, Booney e sua namorada Kate, além de Hoover e Bluto, interpretado pelo irmão cara de pau John Belushi. Larry e Kent logo são aceitos da fraternidade e passam a viver a vida regada de viagens, piadas e festas de pijama. Só que um tal de Jim Warmer está decidido a expulsar a Delta Campus da faculdade, contando com a ajuda dos integrantes da Ômega. E vamos de curiosidade sobre o filme? A primeira delas é que Donald Sutherland estava tão convencido da falta de potencial do filme, que quando foi oferecido um percentual do valor bruto ou uma taxa fixa de 25 mil dólares por seus três dias de trabalho, ele aceitou o pagamento adiantado. Se ele tivesse considerado a percentuagem bruta, ele teria ganho entre 3 e 4 milhões de dólares adicionais. Mesmo assim, o filme é supostamente um dos favoritos de Donald Sutherland, entre todos os seus filmes. Ele descreveu que trabalhar nele foi a experiência mais engraçada que teve em um set. O buraco que John Belushi fez na parede com o violão foi o único dano físico sofrido na casa durante toda a produção. Em vez de consertá-lo, a fraternidade colocou uma moldura ao redor do buraco com uma etiqueta de latão gravada para homenageá-lo. O Blu-ray de Clube dos Cafajestes tem 12 capítulos selecionáveis. Na configuração de áudio, temos inglês DTS-HD 7.1 e duas opções de dublagem, ambas em Dolby Digital e as legendas apenas em português. Como extras, o vídeo anuário do Clube dos Cafajestes, um especial sobre o elenco como eles estão agora, mais um documentário sobre o filme e o trailer original de cinema. Deb Lloyd, Dois Idiotas em Apuros é um filme de comédia de 1994 estrelado por Jim Carrey e Jeff Daniels. Foi escrito e dirigido pelos irmãos Peter e Bob Farrelly e a sua estreia como diretores. O filme conta a história de Lloyd Christmas e Harry Doon, dois amigos de boa índole, mas pouco inteligentes, que partem para uma viagem ao Colorado para devolver uma mala cheia de dinheiro para sua dona. O filme foi lançado em 16 de dezembro de 1994 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o filme foi lançado em 14 de julho de 1995. Embora a recepção inicial foi mista, o longa foi um sucesso comercial e desenvolveu um culto de seguidores nos anos desde então. O sucesso de Deb Lloyd lançou a carreira dos irmãos Farrelly e ajudou a de Carrie. O filme também gerou uma série animada de televisão, um prólogo em 2003 e uma sequência em 2014. Os irmãos Farrelly tinha tentado há anos fazer seu primeiro filme. O agente do diretor Peter Farrelly o encorajou a fazer um filme ao lado do seu irmão Bob. Antes da produção do filme, os Farrelly não conheciam Jim Carrey, apenas foram informados de que o ator era o garoto branco da série In Living Color. Foi somente depois de uma exibição do primeiro papel importante de Carrie em Ace Ventura que os irmãos perceberam que haviam encontrado um ator perfeito para o seu filme. Com base no sucesso de bilheteria de Ace Ventura, Jim Carrey conseguiu negociar um cachê de 7 milhões de dólares para filmar Deb Lloyd. O Blu-ray de Deb Lloyd tem um menu musicado com um hit boom shakalaka e o filme está dividido em 12 capítulos. Nas configurações temos áudio em inglês 5.1 DTS HDMA e duas opções de dublagem, as legendas apenas em português. Como extras, um excelente especial relembrando os bastidores das filmagens, cenas excluídas, um vídeo com um elenco relembrando o filme e mais uma galeria com trailers e vídeos da época para divulgação do filme. É muito legal! E no próximo vídeo mostrarei mais três filmes lançados pela Star Video. Não perca também o primeiro vídeo da série disponível aqui no canal. E no próximo vídeo, pessoal, mais três filmes da Star Video com gêneros diversos. Então, caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica, compartilha com os amigos, com a família e siga ontem nos cinemas as redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem muito vídeo legal aqui no canal. Nos vemos no próximo. Até lá!